É ou não é de se arrepiar? Nas telonas, ele já interpretou o Rock Balboa, o boxeador mais duro de se enfrentar e o homem mais difícil de se derrubar num combate dentro de um ringue. Mas não é só isso. No início da década de 1980, ele deu vida ao herói e veterano de guerra John Rambo, o soldado mais casca-grossa e icônico de todos os tempos. O mesmo era pura explosão e coração. Seus papéis nos filmes, além de muito bons, sempre foram sinônimos de muita testosterona, superação, adrenalina, violência extrema, ação e muitas, mas muitas trilhas sonoras inesquecíveis e de sucesso. Portanto, quem é e as maravilhosas obras que ele participou é o que veremos. Então hoje apresentamos Sylvester Stallone, O Brabo, simplesmente o melhor intérprete dos filmes de ação da década de 1980. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Fora Isso. Sylvester Gardenzio Stallone é um ator roteirista e diretor americano, conhecido por seus inúmeros papéis em filmes de ação lá em Hollywood. Nascido em 6 de julho de 1946, É isso mesmo, família. O eterno Rambo já é um vovô. Aliás, vovô patola, pois ainda atua e produz vários filmes, treina pesado e está muito bem obrigado. Sendo natural da cidade de Nova York, nos cinemas, mais precisamente no filme Rock, um lutador, ele recebeu o apelido de garanhão italiano. No entanto, tal apelido se deu não pelo fato de Stallone ter suas raízes fincadas lá na Itália, e sim por ter participado anos antes de um filme adulto ao qual seu apelido era Garanhão Italiano. Sendo pai de 5 filhos, em 13 de julho de 2012, ele vivenciou o pior drama de sua vida ao perder seu filho mais velho, Sage Stallone, de 36 anos. Porém, como seus personagens Rambo e Rock, Sylvester Stallone, apesar da dor, mostrou ser um homem estoico e resiliente, superando a perda do filho e transformando-a em combustível para seguir em frente. Todavia, esquecê-lo jamais. Atualmente, Stallone sempre é visto em postagens com seus filhos numa plataforma digital chinesa. Ele tem se mostrado ser um homem bem ativo em suas redes sociais. Ele posta vídeos principalmente com suas filhas, Sistine, Scarlett e Sofia Rose Stallone. Seu outro filho, se herde o Stallone, leva uma vida mais discreta. Provindo de uma família simples, Sylvester Stallone era filho de um barbeiro, e sua mãe era uma promotora de wrestling para mulheres. Talvez fosse daí que nascer o gosto de Stallone pelas lutas. É verdade. O início de Sylvester Stallone nos cinemas, como eu havia dito antes, foi em 1970 no filme adulto, The Pirate Kiran Stewards. Eu não entendi o que ele falou. Nessa época, houve um momento tão difícil na carreira de Stallone, que ele teve de vender seu cachorro para levantar um dinheiro para comer e detalhe, dormindo nas ruas. Sua salvação viria duas semanas depois, e logo após assistir a uma luta de boxe entre Muhammad Ali e Chuck Wipner, sendo esta luta a inspiração para Stallone escrever o roteiro de rock. Depois disso, ele saiu das ruas, pegou seu cachorro de volta, e foi um sucesso atrás do outro em se tratando de filmes. Quando ele interpretou John Rambo, sua carreira decolou como foguete, mas foi rock que o levou ao estrelato. Vocês sabiam que tem uma estátua de rock próximo ao Museu da Filadélfia, e que a escadaria do local ganhou o apelido de Degraus do Rock? É, a ficção se tornou realidade, comentem aí. Agora entrando em outro mérito, Um fato curioso sobre Stallone, é que durante seu parto, aliás, um parto difícil, um médico fez um mau uso de um instrumento chamado fórceps, causando paralisia em partes do seu rosto, visivelmente visto em seus filmes. Você está falando sério? Agora entrando na esfera dos filmes, Stallone teve que treinar bastante o boxe para seus filmes da franquia rock. Desde então, se apaixonou pela nobre arte e não parou mais. E por falar em boxe, em Rock 4, de 1985, ele foi até hospitalizado, após receber um golpe duríssimo de Dolph Lundgren durante as filmagens nas cenas de luta entre os dois. Se eu tivesse que falar de todos os filmes de sucesso de Sylvester Stallone, eu teria de fazer vários e vários vídeos. No entanto, vale lembrar de Falcão, o campeão dos campeões, aliás, um filme muito bonito, Mercenários, Stallone Cobra, enfim, foram tantos. Quem nunca se motivou e se emocionou de alguma forma com algum filme desse veterano chamado Sylvester Gardenzio Stallone? E é por isso que eu quero saber de vocês, o que acham de Sylvester Stallone, esse ator fora da curva? Me contem aí nos comentários. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau!